Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. E o assunto desta edição são as eleições. A gente começa falando sobre a segurança na transmissão de dados das urnas eletrônicas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, acompanha esse trabalho que o repórter Pablo Mundin vai explicar para a gente agora. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos. Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai acompanhar e fiscalizar o funcionamento das redes de transmissão de dados das urnas eletrônicas no próximo domingo, dia 28. E para explicar como ocorre esse monitoramento, eu entrevisto o superintendente de fiscalização da Anatel, Juliano Stanzani. Boa noite, Juliano. Obrigado pela entrevista. Como é o funcionamento das redes de transmissão de dados das urnas eletrônicas? Boa noite, Pablo. Então, a transmissão é feita através de links contratados pelo TSE e pelos TRE, junto aos operadores de telecom. E o sistema de transmissão, ele se inicia pela extração dos votos da urna e, assim, dependendo do Estado, a transmissão pode ser feita desde o local da votação ou a partir do cartório eleitoral. Esses votos são enviados, então, para os TREs estaduais, que fazem toda a concentração e os seus cálculos e, daí, enviam para o TSE aqui em Brasília. E quais são as medidas para garantir o funcionamento correto dessas redes? Ah, sim. A Anatel, ela disponibilizou mais de 50 agentes de fiscalização para acompanhar todo esse processo de votação. Então, nós temos, pelo menos, dois agentes de fiscalização em cada Estado trabalhando. E, inclusive, aqui em Brasília, junto à sala de controle que é montada pelo TSE, nós temos também fiscais que ficam aqui de plantão. Juliano, como foi a fiscalização no primeiro turno? Bom, o primeiro turno ocorreu sem problemas. A transmissão de dados aconteceu de maneira rápida e tranquila. Não tivemos registros de maiores problemas. Obrigado, Juliano. Um bom trabalho para você. Alessandra? Obrigada pelas informações. Um bom trabalho para a Anatel e para você, Pávola. E o assunto ainda são as eleições, porque tem operação especial da Polícia Rodoviária Federal, que começa hoje. E é sobre esse assunto que vamos falar agora, também ao vivo, com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Olá, Alessandra. Boa noite. Uma boa noite a todos. É isso mesmo. A segunda etapa da operação Eleições da Polícia Rodoviária Federal começou nesta sexta-feira e vai até domingo, dia 28, quando ocorre o segundo turno das eleições. Durante esse período, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias. Nós estamos aqui no posto da PRF, na BR-040, em Brasília. E ao meu lado, o agente da PRF, Gabriel Galvão, tem mais informações para a gente sobre essa operação. Olá, Gabel. Boa noite. Como que vai acontecer essa operação durante esses dias? Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal vai estar reforçando o efetivo nesses dias, a quantidade de policiais, vai aumentar o número de viaturas, de motocicletas e os grupos especializados da Polícia Rodoviária Federal também vai estar combatendo o crime, fiscalizando o trânsito, garantindo a fluidez e a segurança para os eleitores votarem em outros estados. Além de fiscalizar crimes eleitorais, como compra de voto, também vai fiscalizar excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, né? Isso também vai continuar sendo fiscalizado durante todos esses dias? Vai continuar, sim. Em todas as rodovias, a Polícia Rodoviária Federal vai estar utilizando os bafômetros e os radares para coibir o excesso de velocidade e reduzir os acidentes. Certo. Gabriel, e agora dicas, né, para quem vai pegar a estrada, o eleitor que precisa pegar a estrada aí para comparecer no segundo turno. Quais são as dicas que a PRF dá para esse eleitor trafegar aí com segurança? Então, que o eleitor, ele saia para pegar a estrada descansado, sem pressa, que ele verifique os itens de segurança do veículo, como os pneus, o estepe, nesse tempo de chuva, os limpadores e, principalmente, não faça uso de bebida alcoólica. Muito obrigada, Gabriel. Lembrando que a primeira fase desta operação ocorreu no primeiro turno e diversas ocorrências de crimes eleitorais foram flagrados em todo o país. Só em uma ocorrência, no Mato Grosso, por exemplo, a PRF prendeu três homens, transportando uma quantia de mais de R$ 96 mil para compra de votos. Essa fase da operação, então, lembrando, vai até domingo e é para garantir a segurança dos eleitores. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações e um bom trabalho para vocês. Quase 27 mil militares vão trabalhar nas eleições para garantir a ordem e o direito ao voto em comunidades isoladas do país. Além de auxiliar a justiça eleitoral na distribuição de urnas e transporte de pessoal, as Forças Armadas vão reforçar também a segurança nas sessões eleitorais. Centenas de quilômetros floresta amazônica adentro estão comunidades, aldeias indígenas e seringais. Muitas das vezes, o acesso a essas pessoas é só por rio ou helicóptero. Mesmo assim, o direito delas ao voto está garantido nestas eleições. Helicópteros da Força Aérea Brasileira transportam urnas, mesários e agentes de segurança aos locais de votação de difícil acesso. São brasileiros como todos nós, então há o direito de exercício do sufragio universal, está previsto na Constituição, é um direito fundamental e nós temos que garantir isso a todos os brasileiros. Nas eleições deste ano, são três helicópteros da FAB auxiliando a justiça eleitoral nos estados do Acre e Roraima. Na comunidade acriana de Lua Nova, a cidade mais próxima está a 100 quilômetros de distância. Lá não tem estrada e o nível do rio está baixo devido à estiagem, o que dificulta a navegação. E é o acesso pelo ar que garante aos eleitores da localidade o direito de votar. Eu agradeço muito o governo investir isso aqui e diminui muito o sacrifício da comunidade. Tem essa preocupação do TRE de levar as urnas de forma segura, que garanta o exercício do voto, o exercício da democracia, não só para as pessoas que têm um acesso mais fácil aqui na cidade, que têm um carro que conseguem vir, mas para pessoas que estão isoladas. Na Amazônia, existe dificuldade de deslocamento até de helicóptero. É preciso atenção para não ficar sem combustível. Ir para as comunidades voltar, elas exigem que a gente opere no limite da autonomia de voo do helicóptero. E, além disso, você tem a imprevisibilidade da meteorologia aqui, o que acaba deixando um pouco mais delicado ainda a questão da autonomia, porque muitas vezes você não sabe, não consegue prever 100% se você vai pegar um mau tempo no retorno. O resultado da votação das comunidades isoladas é transmitido via satélite. Esse equipamento, o pessoal da cidade, onde já tem internet lá, eles nunca viram, tem total desconhecimento. E já o pessoal que vai para a zona rural, onde não tem internet, acesso à internet, ele vem à parte com a gente. Mas não é só a FAB que participa da logística das eleições. Exército e Marinha também atuam para que a democracia seja exercida por todo o cidadão. Só no segundo turno, quase 27 mil militares das três forças vão auxiliar os tribunais regionais eleitorais na distribuição de urnas e mesários nas áreas de difícil acesso e reforçar a segurança nos locais de votação. Todo esse trabalho será coordenado pelo Centro de Operações Conjuntas, que funciona nesta sala no Ministério da Defesa, em Brasília. Até a noite do próximo domingo, militares da Marinha, Exército e Força Aérea e representantes do TSE, da Agência Brasileira de Inteligência e da Secretaria Nacional de Segurança Pública vão se revezar aqui 24 horas por dia para monitorar o trabalho das forças armadas em todo o país durante o período eleitoral. Sempre que tem emprego das forças armadas em operações conjuntas, ou seja, mais de uma força armada participando, é ativado esse Centro de Operações Conjuntas que coordena todo o emprego das forças armadas. E nós temos deles as informações de como estão ocorrendo as operações em todo o território nacional. Então, daqui nós coordenamos e monitoramos toda a atuação das forças armadas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, recebeu a chefe da missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Laura Chinchilha. A OEA está no Brasil para observar as eleições, é exemplo do que fez no primeiro turno. A representante da organização não falou com a imprensa, mas o ministro disse que no encontro falou com ela sobre o esquema usado pelo governo para garantir a segurança nas eleições. Jugman acredita que o segundo turno deve ser ainda mais tranquilo que o primeiro, já que os eleitores vão precisar votar apenas para presidente e, em alguns estados e no Distrito Federal, para governador. O ministro da Segurança Pública disse também que o governo federal vai investigar e combater as falsas informações. Mostramos a ela que, em primeiro lugar, pelas ocorrências do primeiro turno, ele ocorreu, se deu com bastante tranquilidade, já que em 147 milhões de eleitores e num país dessa dimensão, nós tivemos aproximadamente 2.500 ocorrências. Sob o ponto de vista das investigações, desde o início do processo eleitoral, alguns meses até o presente, a Polícia Federal abriu 2.007 inquéritos policiais e 435 pessoas foram detidas. Além disso, fiz referência aos problemas decorrentes do chamado fake news e a forma pela qual nós temos lidado com esse problema. Disse para ela que temos feito questão de reafirmar para aqueles que estão na rede, que usam WhatsApp e outros aplicativos, que não há anonimato nas redes sociais. Eu tenho repetido isso. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Desemão E aí E aí